Amigo, visitando aqui o stand da Frigo Center, na FIPAM, diante de uma máquina, uma unidade que vai resolver o problema, principalmente de clientes que querem ter economia de energia e querem ter o equipamento com todo tipo de controle. Um equipamento industrial robusto de verdade. De verdade, mas... Chega de unidade leve, unidade condensadora comercial. Agora mostra os diferenciais aí, Fichão. Essa linha SCAD aqui, ela foi pensada para ser uma unidade mais industrial. Primeiro, uma coisa bem interessante. Aqui a gente está trabalhando com o compressor SCROW, com o sistema EVI. O sistema EVI é basicamente como o turbo dos carros atuais. Antigamente a gente tinha um carro 2.0, hoje você tem um carro 1.0 turbo que bebe igual a 1.3, mas anda mais que o 2.0. Aqui a mesma coisa. Eu tenho um compressor aqui de 4 HPs, que ele me dá a mesma capacidade de 1 de 7, mas eu consumo um compressor de 4 HPs. Então eu gero muito mais frio, gastando bem menos energia. Isso aqui é basicamente por um sistema de sub-resfriamento da linha de líquido e uma segunda sucção que esse compressor tem. Então assim, é o que tem de mais moderno hoje. Você não vai encontrar em nenhuma unidade condensadora esse compressor. Além disso, a gente tem um compressor inverter. Eu tenho modulação de velocidade desse compressor. Tenho modulação de velocidade do ventilador. Então a unidade vai realmente se adaptando. Então é igual um split de ar-condicionado. Está com a sua câmera fechada, a máquina está ali só mantendo frio. Abriu porta, começou a botar mercadoria, a máquina sozinha, opa, precisou mais frio. Vai acelerar para mandar mais frio. Então o refrigerista que tem cliente da área comercial, ele vai precisar indicar uma máquina, que você falou aí, mais industrial. Mas qual é a menor capacidade dessa máquina? A gente tem desde um HP, que vai dar ali cerca de mil, mil e quentos quilocal, até 44 HP. Se a gente chega até o compressor seis cilindros da Beatser 6F44. Então a gente tem desde unidades pequenas. Essa aqui é a SK2, ela é o segundo tamanho, a gente tem modelos menores. Vai até a SK7. Então ali, dá para a gente filmar, a gente tem um outro modelo ali, o SK5, que está equipado com compressor de 28 HP. Ou seja, é uma unidade muito maior. Depois a gente vai chegar e mostrar os detalhes daquela grandona ali, eu quero ver. Além disso, a gente tem uns outros detalhes bem legais, por exemplo, toda automação incorporada. Então a gente tem aqui o CLP, o SCAD Pro. A gente monitora todos os parâmetros da unidade condensadora. Então a gente consegue ver na IHM, eu tenho desde pressão de sucção, temperatura de sucção, temperatura de descarga, superaquecimento, sub-resfriamento, todas as informações da unidade eu tenho. E mais do que isso, né? Eu percebi que além de ter todo o controle da unidade condensadora, você também consegue ter o acesso às informações da unidade evaporadora também? Exatamente. Você consegue controlar até dois evaporadores nesse CLP. Ventilador do evaporador, de gelo, pode ser elétrico ou gás quente, válvula de expansão eletrônica, essa placa também usa, você tem dois drives, duas saídas de válvula de expansão eletrônica. Então você consegue fazer todo esse controle sem precisar de um outro controlador. Então isso é bem legal. E ele tem ainda um web server, então ali na TV a gente vê, a gente está vendo em tempo real essa unidade. Então eu estou acessando diretamente o CLP. Então eu estou vendo ali todas as informações dela. Cinegrafista, pode dar um zoom, cinegrafista, por favor. Mostra aí os detalhes. Então a máquina em funcionamento está ali. Rapaz, pode continuar, Cristiano. E é isso aí, a gente tem todas as informações e ela armazena todos os dados por sete dias. Então todas as informações, de repente, você aí que trabalha na área de manutenção. Você chegou no seu cliente, seu cliente falou, pô, eu estou com um problema aqui, Vianna, eu não sei o que acontece. À noite a máquina para, depois de manhã está funcionando e eu não consigo descobrir o que é. Eu dou uma olhada lá no histórico, até sete dias eu consigo verificar o que aconteceu. Você liga aqui o computador, abre a tela do frigorlogger, olha lá o que aconteceu. Ele tem histórico de alarmes, de pressão, de temperatura. Então você consegue analisar a máquina e descobrir exatamente o que aconteceu e quando aconteceu. Rapaz, eu que cobro por hora técnica, agora vou resolver o problema assim. Mas aí é que está, você vai cobrar, exatamente, você ainda vai cobrar por um outro serviço que muitos não fazem, que é você poder monitorar essa máquina de longe. Você consegue de qualquer lugar monitorar ela e já avisar seu cliente antes, falar, ó... E antecipar um problema. Exatamente. E fica muito mais fácil também eu fechar um contrato. Exato, fazer uma atenção preventiva remota, você começa a agregar coisas que antes você não conseguia agregar. Vamos mostrar também mais detalhes de outros equipamentos lançados aqui na FIPAM 2024. E vamos mostrar agora, deixamos para o final, mostrar a SK5, que é uma de 28 HPs. Pronto, agora já estamos aqui, ó... Estou embaixo já da máquina SK7, essa aqui? Esse aqui é o tamanho SK5. SK5, então... Aquela que a gente estava filmando antes era SK2. Rapaz, a máquina aqui, ó... Abertura bem fácil para manutenção. Exatamente. A gente tem um pistão, né? Então, você consegue aqui, você tem toda a porta, todo o fechamento aqui. Abriu aqui, você tem um pistãozinho aqui que vai manter a porta aberta. E agora, aqui... Então, você tem a unidade toda carenada. É aqui mesmo, assim. É aqui mesmo, né? Mostra aqui, cinegrafista, os detalhes. Rapaz, que máquina robusta. E ela também conta com a mesma tecnologia que a SCAD. Exatamente, desde aquela pequenininha até essa grande, a tecnologia é exatamente a mesma que vocês estão vendo aqui. E, claro, você tem as duas opções. Ali, a gente estava com o compressor scroll com EVI. Esse aqui, eu já estou com o semermético. Toda a linha SCAD tem a opção tanto do semermético como do scroll. Aí vai depender do que o cliente quer. E também tem a opção de on-off inverter? Tem, na verdade, três opções. A gente tem a opção do on-off tradicional, a opção do varistep, então, ou seja, eu trabalho com válvulas de controle de capacidade no semermético, que eu vario de 10% a 100%. E tem a opção dela inverter, que é esse caso, que eu trabalho a velocidade do compressor. Um refrigerista que precisar de mais informações, Cristiano, sobre essas novas máquinas, né? Que, como é uma tecnologia muito avançada, né? Sim. Ele consegue encontrar materiais, catálogos dessas máquinas facilmente onde? Consegue. E no nosso site, ele vai conseguir ver as informações, baixar o catálogo técnico. E lá está uma ferramenta chamada Frigotool, que a gente está lançando agora. Ainda nem saiu oficialmente, mas aqui o Viana já está... Primeira mão, primeira mão. Mandando spoiler para o pessoal. No Frigotool, lá no nosso site, você vai ver o atalho para o Frigotool. Lá você consegue selecionar o equipamento, você põe as condições de temperatura ambiente, fluido refrigerante, evaporação, capacidade. Ele já vai selecionar a máquina. Você consegue ver dados técnicos, dados elétricos, dados de potência. Baixar o desenho do equipamento, baixar manual. E além disso, você consegue também fazer cálculo de carga térmica. Então, você está dimensionando uma câmera para um cliente. Lá no Frigotool, você consegue preencher todos os dados. Ele já te dá a carga térmica da câmera e já te fala qual equipamento é o ideal para aquela sua aplicação. Show de bola! Então, olha só. Isso aqui é um super lançamento da Frigocenter na FIPAN 2024. Não vai ficar por aqui. Você vai ter à disposição aqui embaixo, na descrição, o catálogo. O catálogo não. O link do site para você baixar todas as informações e fazer o que o Cristiano falou. Encontra lá o link para chegar até o Frigotool. Frigotool, exatamente. Show de bola. Obrigado, Cristiano. Valeu, Viana. Próximo vídeo, você vai ver agora uma novidade também da Frigocenter, que é o quê? A máquina de gelo? E escama. E escama. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.